Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda, está começando mais vídeo aqui no meu canal, espero muito que gostem Então meus amores, por favor, deixa o like no vídeo E pra quem não é inscrito, por favor, escreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito Também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu aí na tela E hoje a abertura do vídeo é com duas menininhas, a Júlia e a Júlia que está aqui mamando, gente Me perdoem meus amores por não ter postado vídeo ontem, queria muito poder postar O celular quebrou? Não, filha, não quebrou não Então meus amores, assiste o vídeo até o final que vai estar ajudando demais a gente, né filha? Comenta bastante aí embaixo que vai estar ajudando demais a gente E antes de iniciar o vídeo, né, eu vim aqui falar de um canal Que é, gente, o canal da Thay, é o Prince que está aqui do meu lado, né? Aí lá no canal dela, gente, ela posta a rotina dela É, faxina, vlog, tudo tem lá no canal dela, tá? Aí mais uma vez, gente, eu vim aqui pedir para os meus inscritos estar indo lá no canal dela E tá comentando lá que veio por mim Que ela vai estar feliz demais e eu também, tá? Era para mim ter postado o vídeo ontem, né? Para mim ter divulgado ela, mas aí eu estou falando no vídeo de hoje Vão lá mesmo, tá, amores? Que ela está feliz demais esperando, né, eu divulgar ela Então meus amores, por favor É, se não terminar de assistir meu vídeo, vai lá no canal dela, gente O canal dela vai estar aí nos comentários e também é na descrição do meu vídeo Por favor, meus amores, vão lá no canal dela, tá bom? Então é isso, meus amores Bora lá para o meu vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então pessoal, tá aqui, ó A Glenda tá ali cuidando da Júlia, né? Eu tô mostrando aqui, ó É, o meu sogro vai instalar agora aqui a porta do nosso quarto, né? E deu um centímetro maior que é o portal, né? Então ele vai ter que dar uma ajeitada aqui nesse portal aqui Pra poder encaixar aqui pra poder encaixar a porta direita, né? Ficou maior a... O portal, né? Já fez a medida tudinho e deu maior ele, tá bom? Aí ele vai ajeitar e vou estar mostrando pra vocês aí Então, gente, vim aqui mostrar, tá? Aqui o meu pai, ó, que o meu pai, ele já instalou as três portas, né? Que é a porta do banheiro, do quarto das meninas e do meu quarto Aí agora, gente, eu vou estar mostrando, tá? Aí ali, a gente, eu tô preparando o arroz E ali dentro tem carne E, meus amores, deixa eu ir pra ali, né? Pra eu mostrar, ó E vocês vão vendo eu andando Olha, gente Quarta das meninas A porta já tá botada Gente, aqui, ó É a porta do banheiro que ele instalou, né? Olha, gente, bem bonita Deixa eu virando É a porta, gente, do quarto das meninas, ó Tá aberta ali, ó Que eu deixei aberta, ó Ficou bem bonita, ó O quarto das meninas Agora temos porta, gente Peraí Aí, deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu abrir, gente A câmera aí, ela embaça Mas dá pra ver, né? Olha, gente Abri a porta do quarto delas Aqui dentro, né? Não tem luz Mas dá pra ver, né? Aí, olhando aqui do lado de dentro Olha a porta, gente Do quarto delas Dá pra ver, né, gente? Aqui não tem luz Mas a luz lá do banheiro Dá pra ver Olha, gente Bem bonita Aí aqui dá pra fechar, né? Fechar na fechadura, ó Já fechei Prontinho Porta trancada Aí dá pra abrir, ó Olha, gente Adora, gente Eu vou fechando, ó Prontinho Aí eu fechei, ó Bem fechadinho A porta do quarto delas Aí a do banheiro Também tá fechada Aí deixa eu mostrar, gente A lá do meu quarto Então, meus amores Bora ver, né? A porta do meu quarto Tá aberta, gente Porque a Júlia tá dormindo Aí eu deixei aberta Mas olha como tá, gente Tão vendo, ó? Bem bonita também Aí ali, ó, gente O Junho quebrou ali, ó Porque teve que diminuir Porque aquela parte ali Tava muito pra alto Aí aquela ali tava direito, né? Aí tava aumentando, ó Aí o Junho quebrou ali Pra diminuir Pra poder entrar a porta Bem direitinho Porque a porta Ficou uma brecha, gente Aí o meu pai Deixou bem retinho, ó Aí, gente Eu vou fechar, né? Pra vocês verem, ó Que a porta Ficou bem direitinho Aí ali tem um fio, gente No chão, ó Aonde não dá Não vai dar pra fechar Esse fio É o fio Que lida o ventilador Lá no quarto Aí eu vou tirar Esse fio dali, tá? Pra poder fechar a porta Pera aí Aqui o fio Deixa eu botar o fio aqui Pra não fechar a porta Olha, gente Viu? Já fechei ela, ó Aí ficou bem direitinho, ó Olha Ali ficou bem certinho, ó Aqui, gente Tá minha porta linda, ó Que eu vou já já abrir ela Pra vocês verem, tá? Ela tá muito linda, gente Mas não dá pra ver muito, né? Por conta da luz do dia Aí, gente Eu vou esperar o junho, tá? Porque o junho E a Julie foi ali Aí quando ele chegar, gente Eu vou Eu e o junho Vamos arrumar, tá? A gente vai botar O fulgão pra ali E a geladeira também Pra tirar daí do meio Aí vai dar pra ver, gente As duas portas E a porta do nosso quarto, né? Vai dar pra ver Tudo bonitinho, ó Porque a geladeira Tá na frente ali das portas Aí não dá pra ver Mas, meus amores Por aqui, ó Tá tudo bem perfeito Bonito Deixa eu ir virando ali Olha a minha porta A minha outra porta E também a minha porta linda de trás, ó Eu A gente abrimos ela já A gente deixou abrir ela Pra vocês verem, ó Não sei como que abre Acho que é por Pera aí, gente Deixa eu tentar abrir Prontinho Aí abrindo ela, ó Deixa eu fechar aqui o vidro Tão vendo? Ó, tá limpa ela, gente, ó Olha como tá, ó Cheia de pedrinha De De cimento Mas aí eu e o junho Vamos tá limpando, tá? Olha Abrindo ela Ela é desse jeito, ó Olha, gente, bem bonito E aqui, gente A minha janela Que não dá pra ver muito, né Portanto, tá da luz do dia Mas, gente O meu pai Ele vai fechar ali Aquelas brechas ali Que faltou Ele tava fechando Olha a estrada ali, ó Mas aí ele teve que ir ali Aí ele chamou o junho Pra ir com ele Aí o junho levou a Julie Mas, gente Ele vai fechar hoje As brechas ali Aí vai ficar Tudo bem bonitinho Aqui, gente Por completo, ó Minhas portas Ai, gente Tô tão feliz, ó Muito obrigada, tá, gente Por estarem vendo Esse meu vídeo Vocês tão me ajudando demais É por isso, gente Que eu sou muito grata a Deus E a cada um dos meus inscritos Ó, gente Tão vendo, ó Viu, gente Meu Deus Tá muito lindo Muito, muito lindo mesmo Bem diferente de antes, né E aqui estou eu, gente É Eu lavei meu cabelo E essa tocha aqui, ó, gente Eu ganhei É da escrita, né Então eu mostrei aqui no vídeo Eu acho que ela é pra botar, né Pra quando for tomar banho Pra não molhar o cabelo Mas aí, gente Eu botei Porque eu tô lavando ele Eu botei creme, né Porque meu cabelo Tá duro demais Por conta das poeiras, gente Ele fica duro Bem durão Aí Ele não vai ficar mais duro, gente Eu já tô dando um jeito aqui nele Já tá um tempão, gente Já tá um tempão, gente Ele aqui Eu já tirei ele pra me lavar, tá E aqui tá aqui uma da Júlia Que eu arrumei ontem Mas o sol tá vindo bem lá dentro, ó E ela tá aqui, ó, gente Adunhada Filha Mamãe Olha, filha Aí tá aqui, gente A Júlia Filha Ela quer mamar, gente Ela tava dormindo, ó Tá aqui a roupinha dela, ó Eu não botei É bermuda É calça nela, né Porque aqui tá muito, muito calor Aí, gente Quando é que tá muito calor É que fica cheio de bolinha vermelha Lembra de uma bolinha vermelha que eu mostrei? Eu acho que é por conta da quentura Que dá aquelas bolinhas Acho que foi ontem e ontem Que eu enchi ela de roupa Aí tava muito calor Aí quando eu vi Tinha um monte de bolinha vermelha de novo Mas agora, gente Eu não visto mais roupa nela, né Muita roupa Quando tá muito quente Filha Olha, gente Meu amorzinho da mamãe Aí eu vou dar a mamãe dela E vou já já voltar, tá, gente Pera aí Olha a minutinha Day breaks And I'm burned by the morning light I make the same mistake More than twice Same song But brand new dance I wear out my Third second chance You take my breath And I can't get it back Might be Time for me to face the fact Meus amores Voltei, ó Por aqui é de noite, ó Aí aqui, gente É o meu quintal, ó Como ele é de noite, ó Não dá pra ver nada E, gente Aqui no quarto das meninas, né O Júnio tá tirando tudo Dali de dentro, ó Aí, gente O Júnio tá tirando Todos os materiais Daqui de dentro Que é pra gente Poder varrer aí dentro Deixar bem Arrumadinho Aí ele tá tirando, gente, ó Tá botando tudo aqui, ó Pera aí Tá botando aqui, ó, gente Ali os brinquedos da Júlia E ali era Os materiais Que estavam lá dentro Então, gente Já deixou ir virando, né Ali é a porta do banheiro, ó E, gente É o meu pai Hoje Ele botou A caixinha daqui Que tava faltando, ó Deixa eu Mostrar as outras Que tá pra ali Pera aí Aí aqui, ó, tá É Onde vai ficar a tomadinha do meio, né E ali Outra tomadinha, ó Aí ele colocou, gente, ó As três, né Que tava faltando Na verdade, gente Era quatro Que tava faltando A outra dali, ó Daqui, ó, gente, ó Que a gente vai botar Que é pra Que ele disjuntou, né Pra acender a luz Aí ele botou hoje, olha Aí aquele dali Ele já tinha botado, né E aqueles outros ali, ó O outro pedreiro Tinha botado também A gente faltou Aqui no quarto das meninas, ó Que não tem nenhuma caixinha ainda, ó Ainda vai fazer A gente ainda vai fazer o recorte delas, né É, pra colocar Não deu pra fazer hoje Porque já tinha acabado o cimento O cimento que tinha ali Só deu pra fazer aquela Dali E aquela de perto da porta ali É, gente Tá a porta de trás, né, gente Que eu mostrei hoje de manhã, ó Bem bonitinha E aqui pro lado dela, gente Tá a minha janela linda Olha, gente Ele tampou Fechou ali, ó A luz Espera aí Deixa eu ir pra ali Porque a lâmpada Tá vindo dali Aí, gente Ele terminou ali, ó Né, Ju Tava faltando, ó Ali, ó Ele fez o acabamento aí Com um gesso E um pouco de cimento Porque o cimento tinha acabado, gente Aí, tipo Ele fez que era pra secar rápido, né Que essa janela Ela é bem Molinha, né É molezinha, né Fraca E, tipo Ele fez assim Que era pra secar rápido É, gente Mas a gente Vamos comprar uma tinta A gente Vamos tá pintando Aqui tudinho Vai ficar bem bonitinho Aí, gente Pera aí Que eu vou mostrar ali também A Júlia tá ali, ó Tá ali, ó Aquilo dali Que a gente compramos, ó Que era pra misturar Junto com cimento Aí, a gente Vai vir aqui no quarto Pra mostrar O que ele fez também hoje Ele tampou, gente Aquelas brechas ali, ó Tinha três brechas ali Que era da Dalarade preta, né, Júlia Lembra da Dalarade preta Lá da frente Onde a gente Fechava a porta antes É, a gente Tiramos de lá, né Aonde abriu Aquelas brechas ali, ó Mas aí Já foi tampada, ó, gente E ele fez, ó Do lado da porta Do lado da porta O acabamento, ó, gente Do lado da porta Tá bem retinho Agora só falta pintar de novo Amores, é que é a minha porta linda, né Que é a porta daqui de entrada Aí o Júlia vai abrir ela Pela primeira vez Que é pra vocês verem Como é que abre ela, ó Como é que ela aberta, né Olha, gente Tão vendo, ó Bem bonitinha ela Aí eu vou lá pro lado de fora Pra mostrar como é que é Deixa a gente ir, gente Peraí Aí, meus amores Olhando daqui de fora Ela tá muito linda Bem bonita, ó Olha, gente Aí o meu pai deixou bem quadradinha, ó Do lado dela Instalou ela bem bonitinha Gente, o Júlia vai falar O que ele fez aqui na frente Fala aí, Júlia Aí, tipo, aqui na frente Ele fez de gesso, né É Como aqui no molha Que tem a cobertura Ele fez de gesso E ficou desse jeito aí Como vocês estão vendo, ó Ficou bem bonito Bem quadradinho Com acabamento bem feito É Só ficou assim porque é de gesso, né E olha que tava um monte de brechona, né Júlia E tá aí como vocês viram Num outros vídeos, né Aí Ele vai pegar Ele falou Quando eu comprar a massa corrida Ele vai vir aqui E vai passar a massa corrida Pra deixar ela bem linda mesmo Totalmente linda É bem bonito É, gente E o pessoal Ele deixou Ele fez de gesso, né Porque como o gesso é branco Aí ia combinar com a porta Ficar com acabamento bem bonitinho Por causa da porta Que ela é branca também, né Ela tá bem bonitinha, gente Bem bonito Como vocês estão vendo aí, ó Aí Aí só vão ter que passar o gesso A massa corrida, né Que é pra fazer aquele Alisamento Pra ficar mais lisinha ainda Vai ficar mais bonito É, gente Ela vai ficar bem bonitinha Quando a gente comprar E ele bota aí, né Ele falou Quando eu tivesse o dinheiro Era pra me comprar E chamar ele Que ele vinha fazer pra mim O Junho vai abrir, ó Sejam todos bem-vindos Ao nosso novo lar, ó Tá um pouco bagunçado Porque tá em reforma Mas, meus amores A gente vai tá arrumando hoje, tá Olha a Juli fechando a porta Lá de trás, ó Agora temos Um monte de porta E janela Aí o Junho vai fechar, gente A porta daqui da frente, né Ela quer te ajudar, Junho Vai, filha Olha, gente A Juli fechou a porta Então, gente Eu vou tá limpando minha pia Olha como ela está Também vou tá limpando minha janela Vou deixar ela bem limpinha Você já pode limpar ela, né Ela já tá bem durinha aí na parede Aí, gente Eu vou limpar também A minha torneira, ó Ela vai ficar bem limpinha Bonitinha A minha pia também, tá E também, meus amores Vou tá limpando É o meu fulgão Bem, vou É dar uma arrumada Na minha geladeira Gente, eu e o Junho A gente vai botar a geladeira E o fulgão Pra ali, ó, gente Pra sair do meio, né Levar lá pro lugar de volta Aí vocês vão vendo aí no vídeo, tá, gente Que eu vou mostrar tudo de um pra vocês Então, meus amores Bora lá pro vídeo É você É sempre você E se eu nunca vou falar Mas sempre me chamar de você É você É sempre você I met a lot of people But nobody feels like you So, please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart I've been broken, yeah I know how it feels To be open And then find out Your love isn't real I'm still hurting, yeah I'm hurting and tired I'm so scared to fall in love But if it's you Then I'll try It's you, it's you It's always you If I'm ever gonna fall in love I know it's gonna be you It's you Met a lot of people But nobody feels like you So, please don't break my heart Don't tear me apart I know how it starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart It's you, it's you It's you, it's you A brand new dance I wear out my third, second chance You take my breath You take my breath and I can't get it back Might be Time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open in half Just to see if Oh, I'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I It's you and I We go back and forth every time Waiting for one of us to cross the line You got me and I got you And we got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And some days It's hard to find The reason why You stay by my side You and I Break our hearts Open in half Just to see if Oh, I'll put them back No matter what they try I'll stay by your side It's you and I It's you and I It's you and I It's you and I Oh, a holy crime But how can I hide you Without an eleby It's a rubber's fight Without an eleby It's a rubber's fight I can't wait no longer I can't wait no longer I'm playing with the monsters Everything that brought me alive No, we're all like monsters Playing with the monsters They brought me alive Without no alibi It's a rebel's fight Without an alibi It's a rebel's fight Without an alibi I'm out of the door With the creatures I'm out of the Это I'm out of the cage Without an alibi A CIDADE NO BRASIL 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 Não deem 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 4 5 de hoje, espero muito que tenha gostado por aqui é bem tarde da noite eu acho que já é uma hora da manhã e eu tô aqui dando peito pra Júlia, o Júnior e a Júlia tão ali dormindo ó, pera aí o Júnior dormindo e a Júlia ali e eu tô aqui gente acordada, ainda vou depois mais que não dá a Júlia dormir eu vou editar esse vídeo que eu me tá postando amanhã e me perdoe por não ter postado vídeo hoje aliás né, ontem quando vocês verem esse vídeo já vai ser ontem né me perdoe por não ter postado vídeo ontem né eu tento gente, postar vídeo todo dia, mas nem toda vez dá é isso meus amores deixa eu editar meu vídeo né pra me tá postando amanhã muito obrigado meus amores por ter assistido esse vídeo até o final vocês tão me ajudando demais por favor não perca não perca nenhum vídeo que eu estiver postando por aqui vocês vão tá me ajudando demais então meus amores tchau e até o próximo vídeo